Da mesma maneira que a gente acredita na qualidade de vida, a gente também acredita na qualidade de morte Que consiste em você estar escolhendo a hora que você deve morrer E não esperar que a vida inteira passe, que você tenha inúmeras frustrações Eu acho que a escolha não deve ser do Estado, não deve ser de Deus E de porcaria nenhuma que eles inventam Deve ser sua, se você acha que chegou a hora de você morrer, por que não ir ao hospital? Ou algum centro, algum atendimento, você escolhe a hora de você morrer Isso sempre para mim é autonomia, o resto para mim é piada Qualidade de morte Vem a Ben, nova, própria Vem, nova, própria Vem, nova, autumn, leve, com foda É, precisamos fazer, nosso trabalho deasy Énimosiros, nos보다 do caba, um amor e, um morte, um eterno Mert 누가 vai morrar chem fringe O que é a morte? E, a vedere do seu Morris drame Lare oدove o loboteco fosse um A CIDADE NO BRASIL